Outra funcionalidade do M-Labs é a funcionalidade do Workflow, controle de fluxo de criação e aprovação de posts com o Workflow. Como é que ele especifica essa informação? Ele diz assim, convide todos os envolvidos na criação e aprovação de posts para o M-Labs, gerencie demandas, entregas, ajustes e aprovações em um só lugar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, através do M-Labs você tem como controlar o ritmo de trabalho das pessoas que estão criando postagens para redes sociais. E essas pessoas que estão criando postagens para redes sociais estão vinculadas à empresa com a qual você trabalha. Então você tem como organizar isso de uma maneira bem interessante através do Workflow. Você consegue seguir o fluxo de trabalho de cada um, consegue cobrar demandas, consegue observar até que ponto as suas demandas foram entregues e que não foram. Muito interessante. Uma outra ferramenta que faz isso, que nós poderemos até ver posteriormente, se chama Trello. O Trello ajuda também nesse gerenciamento de atividades. Atividades que estão a ser realizadas, atividades que já foram realizadas, parcialmente devolvidas, totalmente devolvidas, prazo de entrega, tabelinhas adicionais. Então o M-Labs também oferece isso. Só deixando claro que muitas dessas funções aqui, nós tentaremos acessar a elas para mostrar para vocês mais adiante. Mas pode ser que nós não conseguimos, porque nós vamos utilizar a opção Teste Grátis, né? Pra mostrar mais ou menos pra vocês como é que funciona essa ferramenta maravilhosa aqui. Aí vamos ver o que tem mais aqui. Organize e gerencie toda a produção de conteúdo para redes sociais. Adicione demandas, convide todos os envolvidos no trabalho, você pode criar grupos de trabalho, né? E delegar funções ou obrigações diferentes para cada indivíduo envolvido naquele trabalho coletivo, né? Defina os responsáveis pela criação e aprovação de postos. Gerencie pedidos de ajustes e alterações. Crie regras de aprovação e muito mais. Defina quais equipes estarão envolvidas em cada tarefa e convide quantos colaboradores quiser. Ao adicionar uma demanda de post na MLabs, você poderá adicionar redatores e designers na equipe de criação. Gestores internos e clientes para aprovação. Olha só. Você vai criando o projeto. Tem aqui o exemplo, né? Assim que a gente clica no MLabs lá, a gente está com a plataforma pronta pra gente, plataforma paga. Você vai dizer quem é que está envolvido em seu trabalho. Um designer, um redator, um supervisor, um cliente, né? Aí você vai criar essa equipe, vai adicionar a equipe e depois salvar. É muito legal. Outra coisa bacana é que você tem, assim que as pessoas vão realizando os trabalhos, né? Nesse workflow, você vai recebendo as mensagens, né? O cliente, além disso, né? Se o cliente está aprovando ou não. Porque o cliente pode entrar também nesse grupo de trabalho supervisionando cada etapa de realização desse trabalho, né? Tem dizendo assim, ó. Por exemplo, no histórico, né? O cliente aprovou a demanda. O designer inseriu um arquivo na demanda. O supervisor pediu um ajuste na demanda, né? Tudo isso você vai poder acrescentar dentro de uma plataforma de trabalho específico, né? Redator inseriu o texto de demanda. Aí diz assim, ó. Chega de e-mails, tenha o histórico de todas as suas conversas, aprovações e pedidos de ajustes, né? Dentro do workflow, você não só cria equipes de trabalho, mas também tem como ir arquivando o histórico de atividades de vocês, né? Ok? Aqui são os planos de pagamento, né? Mas aí vocês decidem se pagam ou não, né? Você vai observar. Esses são os blogs, né? São assuntos alternativos que o Enlabs coloca. Porque ele não é só um grupo de gerenciamento de ressociações, mas um grupo de estudo, através de que vocês trocam várias informações, né? Olha só, por exemplo, aqui o que tem no blog, né? Cada link desse você vai puxar para o blog do Enlabs, né? Comunicação em tempo de crise. O que publicar em cada mídia? Como marcar pessoas no Instagram. Outro tópico, né? Do blog. Do Twitter. Como criar e usar a sua estratégia no Twitter, né? Aí, isso aqui é bem interessante, né? Nas funcionalidades nós temos ainda. Calendários, né? O que o Enlabs nos entrega? Organize seu calendário de publicações, né? A gente falou um pouco sobre isso na parte passada, na sessão anterior. Agende e edite posts pelo calendário, né? Você pode, partindo de um calendário que o próprio Enlabs oferece, definindo datas específicas para postagem de material. Como se fosse uma grande publicação, né? Aí está aqui dizendo, ó, agendar posts, né? Você tem um post feito, joga lá e vai ao mesmo tempo calculando a data precisa de entrega desse post, né? Chega de trabalhar com muitas abas abertas, além de ver o histórico dos seus posts e agendamentos. No calendário, você pode agendar e editar as postagens, né? Outros recursos que irão otimizar a sua rotina de trabalho, ó. Salve ideias de novos posts. Importe e exporte seu calendário para posts sazonais. Sazonal é uma coisa que vai variando dependendo da época, né? Sazonal não é frequente, né? E vai variar conforme o contexto e as demandas, né? O mercado sazonal, né? O mercado de produtos são vendidos em determinadas épocas, dependendo das necessidades das pessoas. Por exemplo, o Natal, o Carnaval, né? Isso vai gerando demandas diferentes em torno de produtos oferecidos diferentemente. Na rede social não é diferente. Ela passa por essa lógica também, né? Reposte em outras redes sociais, né? Usando o recurso de clonar, você poderá duplicar o post para outras redes sociais. Edite o texto, altera a imagem e customize como quiser. É muito bacana isso aqui, gente. Eu recomendo que vocês entrem e façam o teste grátis, né? Vamos lá, gente. Mais funcionalidades. Nós temos aqui a opção Feed. Nós temos aqui a opção Feed. O que nós temos aqui, ó. Comece a responder comentários do Feed no Instagram e da timeline do Facebook no mesmo lugar. Olha que massa. O que o M-Leves faz pela gente? Ele agrega as mídias digitais, as mídias sociais e constrói uma unidade através de que você pode responder a diferentes demandas que são colocadas em redes sociais diferentes no mesmo lugar. Isso é muito bom. Você vai ter mídias diferentes e ao mesmo tempo você vai poder responder simultaneamente perguntas diferentes numa mesma plataforma. Aí está dizendo aqui, gerencie comentários nas redes sociais e aumente o engajamento. Veja, responde os comentários. Veja todos os comentários dos seus posts no Facebook e Instagram e interaja com seus seguidores. Olha, vai criar várias abinhas alternativas, olha, e aí vai colocar, aparece os comentários das pessoas nessas abas alternativas dentro de uma mesma plataforma. E aí você tem como responder a cada um desses clientes, né? Em plataformas diferentes. É bem bonito, inclusive, a parte visual, né? Além disso, você pode customizar papéis, papéis não, desculpe, painéis. Acompanhe o feed e a timeline de diferentes perfis no mesmo lugar. Customize seus painéis na M-Leves como quiser. Você tem múltiplos painéis, pode reorganizar, pode botar em ordens diferentes. Tudo isso você vai poder fazer. E aí você não precisa entrar em mídias isoladas para conversar, para interagir com as pessoas. Você entra já no M-Leves, né? E tudo que você coloca no M-Leves vai ser direcionado para os seus clientes. Naquelas redes sociais escolhidas, né? Tem múltiplos painéis, né? Aí, ó. Você pode favoritar os seus comentários e conversas importantes, né? Você tem essa opção. Ao favoritar um comentário, você poderá encaminhá-lo em um painel exclusivo. Favoritando um post. Você poderá usar um filtro de ver favoritos para acompanhar as conversas mais importantes. Primeiro, né? Aqui nós temos a funcionalidade, tá? Planos, né? Aí vocês olhem depois. Aí tem aqui pequenos informativos sobre as sociais diferentes que o M-Leves indexa e contempla, né? Vamos olhar isso aqui no tópico, na sessão posterior, ok?